Ele já tem, ele fez falta no Ferreira Vermelho, vermelho, vermelho Red, 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 red pra ele Isla, vai pro chuveiro mais cedo Tá certo, porque o jogador do Grêmio escapulindo aí da Vila Não deixando o Grêmio sonhar, o Alisson escapuliu Passou como quis E o Isla, sem recurso nenhum, fez a falta, Marcão O Alisson corria pra linha de fundo, o Isla puxou, falta Segundo amarelo, tá na rua O Renato se debate na área técnica e vai mudar o time Ah, pois é, vai terminar o primeiro tempo em seguida, hein E o Grêmio tem a chance de fazer gol Olha esse menino do Wanderson Cresceu tanto o futebol dele que ele é o homem das cobranças de faltas As bolas paradas do Grêmio é com ele Ele vai cobrar Daí dá pra mandar o sapato Daí dá pra mandar o sapato A zero, a zero Vai pra bola Everton Ribeiro meteu na área Pra trás, Rodrigues Escanteio Perigo aí E escanteio Flamengo da Vila Escanteio pro Flamengo, sim Rodrigues Cabeceou de trivela, né Pra trás, perigosa essa bola E o Everton Ribeiro pega ela pra cobrar o escanteio lá na direita É pó pelotense, o ante set que leva para os seus pés Dizendo que o Flamengo estava melhor Que o Grêmio não estava jogando no segundo tempo Uma bola, desatenção da Zaga O Grêmio tem homem a mais, hein Sobrou o Bruno Viana Logo ele, né Um gol improvável, Bruno Viana 1 a 0 Flamengo O tempo, oito minutos Segundo tempo da Vila É impressionante, Marcão É impressionante a facilidade Porque o cruzamento ele vem E ninguém do Grêmio toca nela Foi um cruzamento mal feito do Everton Ribeiro Verdade seja dita O William Arão no primeiro poste faz o movimento E tenta o desvio Ninguém do Grêmio toca A bola passa na frente do Rodrigues E o Bruno Viana lá no segundo poste Livre de marcação Tem tempo de dominar e chutar para o gol Ela desvia no meio do caminho Mata o Gabriel Chabecó E o Flamengo sai na frente 1 a 0 o Flamengo Gabigol provoca Nem foi ele que fez o gol César Cidade Dias O futebol, o futebol aceita essas coisas O Grêmio toma um gol numa bola parada Num erro de posicionamento da defesa E futebol não é um esporte de justiça, Benfica Claro, claro, é um futebol de... Um esporte, aliás, de efetividade Você constrói Se você puder complementar, melhor Sensação de que a bola desvia levemente Acho que no Borja Antes de entrar, Paulo Pires Olha o Grêmio Olha o Flamengo Olha a batida do Mikael É o gol! Gol do Flamengo O Mikael 39,5 no segundo tempo 2 a 0 para o Flamengo Resultado que praticamente elimina o Grêmio da Copa do Brasil O Grêmio que foi superior foi muito melhor No segundo tempo não apareceu para o jogo O Renato amarrou o Grêmio E o Flamengo está fazendo 2 a 0 Mikael, que eu chamei de Mikael Mikael, Mikael, Miguel Tanto faz O Grêmio está perdendo por 2 a 0 da Vila O Mikael, ele fez aquilo que o Grêmio queria O Grêmio estava pedindo para tomar o gol Marcão Deu espaço Foi cedendo o terreno O Vilhaçante parou na marcação no momento do contra-ataque E aí Vitinho, na frente da área Deu só um toquezinho para desmarcar o Mikael Chute cruzado Gol do Flamengo O segundo do jogo O segundo rubro negro Luiz Henrique Benfica Azedou Benfica Completamente, e não dá para tirar E a culpa do técnico Luiz Felipe Scolari Que ao fazer modificações radicais A partir do momento em que ficou com um jogador a mais O Grêmio Abriu mão daquilo que lhe dava toda a sustentação Que era a marcação na frente da área De 3 volantes passou apenas para 1 E não é tipicamente de marcação do Vilhaçante Todo espaço do mundo do Flamengo faz a festa agora, César É, se a gente colocou todo o mérito do primeiro tempo no Filipão A gente tem que colocar toda a culpa Ele desmanchou o time do Grêmio em determinado momento Todo contra-ataque é risco de gol E a culpa da derrota passa também pelas escolhas do Filipão no segundo tempo Que desmanchou o time do Grêmio Segundo gol do Michael na Copa do Brasil O Grêmio agora dia 15 de setembro no Rio Tem que vencer no mínimo por 2 gols de diferença Para levar a decisão para os pênaltis Ou então, para garantir a vaga nos 90 Tem que golear o Flamengo Esse trouxa aí do Gabigol Saiu de novo provocando o pessoal do Grêmio, hein? Saiu de novo E não tem um cara para calar a boca dele aí no time do Grêmio, hein? Isso é que é lamentável Lamentável, mas ele de novo desrespeitou o Grêmio, hein? Esse jogador aí É um trouxa É um trouxa mesmo É... Bunda mole, vou dizer mais Lá vai para o ataque Tentativa de ataque do time do Grêmio Tira a zaga do Flamengo E a tendição do torcedor de todo o Brasil Pegou em cima Essa é a defesa, Marco Antônio O Cidade Posso fazer um comentário a teu respeito? Pode Bruxou, né? É o jogo que incomoda Porque se trabalhou bem E se desmanchou o que trabalhou bem Quer dizer É difícil O futebol, ele é de fato muito complicado E tem muito pecado Olha o Flamengo Gol! Ah não, tomar gol do Rodinei Gol do Flamengo O Rodinei de cabeça E o Gabigol invadiu o campo aí para comemorar 3 a 0 O Flamengo Adeus para o Grêmio Agora Tomar gol Agora o Gabigol vai tomar cartão amarelo Né? Tem que dar Tem que dar vermelho para ele, seu juiz O Flamengo comemora com toda justiça Agora tomar gol de cabeça do Rodinei Ai, 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 ai É muito feio Porque esse Rodinei é muito ruim E aí o Flamengo faz 3 a 0 O Grêmio está fora Da Copa do Brasil Aí da Vila É uma derrota que tem requintes de crueldade, né Marcão? Cruzamento para a área Sabe quantos jogadores do Grêmio tinham lá dentro? Dois Um deles era o Rafinha Lateral fechando, tentando ajudar E foi justamente nas costas do Rafinha Que Rodinei mergulha e de cabeça marca 3 a 0 Está pregado o caixão do Grêmio E ainda dá para tomar mais, César Cidade Dias E está certo Um segundo tempo Lamentável do time do Grêmio Lamentável do time do Grêmio Um segundo tempo Ridículo Um segundo tempo Vergonhoso do Grêmio Que estava com um homem a mais Se deixou ser completamente envolvido pelo Flamengo E agora vai tomar o quarto gol Só se o Flamengo Só se o Vitinho errar Eu acho que ele não vai errar Porque ele bate bem na bola Está ali o Chapecão Vai para o centro do gol Rapaz do céu Que vergonha do Grêmio É muita vergonha E se ele é comparar que o rival Inter ganhou do Flamengo 4 a 0 O Grêmio toma 4 a 0 É muito vexame para o time da Zenha Para o time do Maitá É vexame É vergonha É fiasco Atenção Vai para a bola Vitinho Vai ser autorizado Gol do Flamengo Gol do Flamengo 51 e meio 4 a 0 Flamengo na Vila Para fechar a humilhação do Grêmio na arena 4 a 0 Vitinho na bola Pancada Chapecão até acertou o canto Mas não deu Festa no reservado do Flamengo Tem provocação ali na comemoração Tem tudo que tu pode imaginar Fala aí César O que tu quiser Vexame do Grêmio Incrível Dois Grêmios Existem dois Grêmios no mesmo lugar E a gente precisa entender Por que existe esse Grêmio tão ruim às vezes Bom, mas esse Grêmio tão ruim Ele é decorrência de um erro Monumental Do Felipão Que destruiu O que havia construído de bom Na primeira etapa Uma coisa que não combina com o técnico Do status do Felipão, Paulo Segundo gol do Vitinho 4 a 0 para o Flamengo Tem que devolver a goleada fora de casa É, isso não existe Marcão Eu quero dizer o seguinte Presidente Romildo Bolzã Não permita mais Que o Grêmio Seja humilhado O Grêmio Seja dessa forma Humilhado no seu estádio Seja por Flamengo Por qualquer clube do futebol brasileiro Não permita mais Ou peça para sair Presidente